Os moradores de Lauro de Freitas que dependem do transporte público para se locomoverem estão enfrentando dificuldades por conta da falta de estrutura dos pontos de ônibus. Isto porque faltam coberturas, assentos e sinalizações. E quando tem, as pessoas não respeitam. Em toda a cidade, cerca de 98% dos pontos de ônibus não possuem um recuo para que o veículo pare sem atrapalhar o trânsito e quando possuem, muitas vezes não são utilizados porque são ocupados por ambulantes e carros. Outras, pela falta de educação e respeito dos próprios motoristas que preferem parar no meio da rua. Os moradores alertam que a falta de estrutura pode causar acidentes. Pessoal aqui toda manhã esperando o transporte. Inclusive essa semana, não lembro se foi na quarta-feira ou se na terça. Chegou à frente do ônibus até alcançar em cima do passeio. Aí como o ônibus ficou um pouco atravessado, aí foi uma aglomeração aqui no trânsito. Porque aqui em verdade, se acontecer alguma coisa, uma fatalidade de um ônibus vir, vai diretamente alcançar as pessoas e acontecer uma tragédia. Porque embora isso aqui não é um ponto, né? Além de não ter ponto de correr, se acontecer um tipo de coisa desse, não tem uma cobertura. O problema recentemente, por conta dos pedestres, como é uma via de mão dupla, de pedestres, aqui termina se tornando um ponto. Aí quem está saindo do ônibus e quem está entrando é um tumulto, mulher, gente que desloca o pé. Ao percorrer bairros da cidade como Portão, Itinga e Centro, a cena se repete. Faltam equipamentos e sinalizações, além das calçadas que abrigam os pedestres estarem em más condições. Morando há décadas na cidade, tem gente que diz que sempre foi assim e fala como é cansativo esperar em pé, faça sol ou faça chuva. Tem gente que se arrisca em esperar no chão. Acho que aqui, nesse tempo que eu moro aqui, desde 88, eu nunca vi um ponto de ônibus aqui na Itinga com cobertura. E os que teve já foram danificados e vândalos, tem que combinar também, né? Aqui a gente está no ponto de ônibus e não tem nem ponto de ônibus, entendeu? As coberturas não tem, não existe uma cobertura nem nada. A gente toma muita chuva, entendeu? Muito sol, às vezes, entendeu? Dificuldade, às vezes, para pegar os transportes aqui. A nossa equipe tentou contato com a Prefeitura para obter informações a respeito do tema, mas até o fechamento desta matéria não teve resposta. Se você tem uma denúncia ou sugestão de pauta, entre em contato com a nossa equipe pelo número de WhatsApp, 99230 1642. Legenda Adriana Zanotto